Eu vou, hoje, te ajudar a resolver os problemas do passado, em francês. Votre desejo é um ordem. Bem-vindo ao incrível universo Avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa. E hoje, vamos ver qual é a diferença entre os três passados, principais passados, da língua francesa. O grande e temido passé composé. O passé composé não deve ser tão temido assim. Hoje, a gente vai entender quando nós usamos esse tempo. Nós usamos o passé composé sempre que a gente quer contar alguma coisa no passado, e essa coisa é restrita no tempo. O que eu quero dizer com o fato dela ser restrita no tempo? Quer dizer que não é um hábito. Um hábito, a gente vai ver, é um outro passado. O passé composé serve para contar uma ação precisa que durou um tempo curto, digamos. Eu uso, por exemplo, para falar em português, eu comi, eu sonhei, eu andei. Esse, em português, é o pretérito perfeito. E em francês se chama passé composé. Não é para vocês temerem esse tempo, que é muito usado na hora que você conta alguma história em francês. Por exemplo, se eu disser que eu fui ao supermarché e eu comprei um tê, eu encontrei um amigo, eu peguei por carta e eu me vim à casa. Tudo isso eu contei no passé composé. Aliás, aqui eu já tenho um primeiro desafio. Escreva aqui embaixo o que eu acabei de falar. Aqui está o queridinho do passado, l'imparfait. Queridinho porque é um tempo bastante estável e, inclusive, é disso mesmo que se trata. Porque o imparfait serve para a gente contar ações no passado que aconteceram, mas que tiveram uma duração. Então ele é diferente do passé composé. A gente viu que o passé composé é restrito no tempo. O imparfait serve para eu contar, por exemplo, hábitos, coisas da infância. São situações mais estáveis no tempo. A gente pode dizer, por exemplo, que o imparfait serve para eu fazer a fotografia do passado, dizer como as coisas eram, e o passé composé para pontuar esse passado com ações precisas. Vamos dar um exemplo disso? Quando eu era pequeno, eu gostava de jogar com a poupée. Um dia, meu irmão me pediu de jogar com ele na máquina. Aqui, eu usei os dois tempos do passado para mostrar para vocês como a gente, quando conta uma história, sempre usa mais de um tipo de passado na mesma história, na mesma frase. Agora vamos ao terceiro tempo do passado que a gente vai desvendar aqui quando é que se usa. É o tal do plus que parfait. O nome assusta alguns, mas não é para ninguém ficar assustado. A estrutura dele é bastante parecida com o passé composé, mas o uso dele é diferente, porque a gente usa o plus que parfait para colocar uma ação no passado anterior a uma outra coisa que aconteceu no passado também. Em português, seria quando eu falo, por exemplo, eu tinha comido, eu tinha ligado, você tinha vindo. Todas essas frases estão no plus que parfait. Em português, chama pretérito mais que perfeito. O plus que parfait, por exemplo, em francês, ficaria Tudo isso está no plus que parfait. Então, se a gente fizer um resuminho aqui para vocês lembrarem bem, o passé composé é o nosso pretérito perfeito, ações precisas no tempo. Un parfait é o nosso pretérito imperfeito, ações longas no tempo do passado. E o plus que parfait é o nosso pretérito mais que perfeito, ações anteriores a outras ações sempre no passado. E aí, você se arrisca a tentar criar frases em cada um desses três passados aqui nos comentários? Eu sei, eu sei, você quer um resumo dos três tipos de passado e quando usamos cada um deles. Passez composé. Eu sei, você quer um resumo dos, em França c'est âsta, o ano cheio . 我 já foi cuidando afовали Quand eu fui um resumo dos. Eu estou há seto. Eu lot Следugiado por exemplo. a diferença entre os três passados e o que vocês vão escrever nos comentários. Olha o passarinho! Vamos revelar o passado imperfeito no próximo encontro. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!